E o final de ano chegando e a Dega Dom Bistrô aqui com vários produtos para atender os nossos clientes, atender os nossos amigos e abastecer a Dega de vocês. Estamos até 31 de dezembro com descontos imperdíveis enquanto os nossos toques durarem. Nós separamos dois produtos aqui que são exclusivos da nossa casa para apresentar para vocês, né Bruno? Nós estamos com um Garnache aqui, que é um espanhol maravilhoso. Fala um pouquinho, Bruno. Bom, esse é o vinho Sierra de Vento, é um vinho espanhol, que é produzido na região de Carinheia, que fica dentro de Aragão, a região principal. É um vinho feito de... as parreiras têm em média de 30 anos de idade, tá? É um vinho que tem 8 meses de carvalho, um vinho muito elegante, frutado, fácil de beber, tá? Essa é uma dica para o fim de ano. A que preço? 79 por 48 reais, 40% de desconto. Gente, é imperdível o pagamento à vista, estamos esperando vocês. E ainda temos champanhe, né Bruno? Fabiano, o que você tem aí para apresentar para a gente? Estamos com a champanhe Pierre Grandet, com 25% de desconto, preço maravilhoso, não percam todos. Venham esse final de ano que vocês não vão se arrepender. Que legal, de 180, então, por 135 reais para pagamento à vista. Preço maravilhoso. Então aproveitar e desejar um Feliz Natal a todos e um excelente 2014. Venham para a Adega Dom Bistrô. Saúde! Adega Dom Bistrô. Sua Adega na Serra. Sua Adega Dom Bistrô. 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 Sua Adega Dom Bistrô.